Música O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pode contar com o serviço de até dois bombeiros comunitários por dia em cada quartel. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa em 2017 e regulamentada dois anos depois, garante a atuação desses voluntários treinados. Permitindo que eles recebam pagamento pelo dia trabalhado e uma série de indenizações, como ocorre com os guarda-vidas civis que atuam nas praias. A lei permite que os bombeiros comunitários auxiliem a corporação militar em atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios e busca e salvamento. Mas a Secretaria de Estado da Segurança Pública quer ampliar a atuação dos voluntários. No último dia 9, o Governo do Estado enviou ao Parlamento um projeto de lei com este objetivo. A intenção é adequar o que hoje está estabelecido como atividade voluntária no Corpo de Bombeiros Militar. O projeto altera a emenda e um dos artigos da Lei de 2017, para permitir que os bombeiros comunitários atuem não só nas operações de emergência, mas também nos programas e projetos sociais, ajudando os militares no trabalho de prevenção. O bombeiro comunitário foi uma alternativa encontrada pelo Corpo de Bombeiros Militar no final da década de 90, para minimizar a escassez de efetivo e para agilizar o atendimento à comunidade. Hoje, o Estado conta com aproximadamente 20 mil desses voluntários. Com o novo projeto de lei protocolado na Assembleia, o governo pretende incentivar programas de prevenção a ocorrências e também ajudar a sociedade a saber superar adversidades como catástrofes e outras emergências que impactam na segurança pública. Legenda Adriana Zanotto